Eu recebo muitas mensagens quanto a isso. Teve uma mensagem que eu podia ter salvado na época. Foi na época do Orkut. Eu tava com a música Anjo, que eu tinha gravado com o Vlad. Anjo. Aí, uma moça me chamou nas mensagens lá e começou a me xingar. Seu otário, não sei o quê e tal. E eu, o que foi, moça? O que aconteceu? Ela, não, você é um ladrão. E você não sei o quê, pá. Aí eu falei, mas o que tá acontecendo? Me fala o que tá acontecendo. Ela, não, você tá gravando a música do meu namorado. Eu falei, do seu namorado? Eu falei, não, se a música é Anjo, ele fez pra mim. Eu falei, quem é seu namorado? Ela falou assim, não, a gente aqui é do Rio Grande do Sul. E ele cantou a música pra mim no violão, se declarou pra mim com ela. E você pegou e gravou a música dele. Aí eu falei, o cara, você viu? E ela tava brava, me xingou, cabuloso, tá ligado? Eu falei assim, não, então me mostra um vídeo do seu namorado cantando alguma coisa. Ela, não, ele não gosta de se expor, não. É claro que não. Aí, tipo assim, o cara, mó migué, mano. Usou, tipo, a música, entendeu? Cantou pra ela no violão, se declarou. Pra pegar a dona. Aí ela se apaixonou, tá ligado? E veio me xingar, doido. Eu falei, porra. Caraca, velho. E aí, doido, se tu tiver vendo isso aí, a casa caiu pra tu, velho. Pois é. De qual cidade? Eu não lembro a cidade. Do sul. Era no tempo do sul. Do Okut. Mas e aí, como é que foi? Como é que ficou? Não, eu tentei conversar com ela na boa. Ela não acreditou. Aí ela mostrou um duvlage que eu gravei com o Anjo com ele. Andriel, foi a música, não sei se foi namorado, foi umas três músicas. Caramba, ele falou que ele tinha feito. Tipo assim, mano, pra ficar um bagubeiro, ele passou pro papel na escrita dele e falou, amor, isso aqui é pra você. Entendeu? Caraca, doido. Salve, salve, Rap Mania. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, mano. Corre lá. Inscreva-se, ative o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz.